Bom dia, bom dia, bom dia, 12 horas 22 minutos, dia 20 de outubro, BR-116, Marcelo Turismo ali, esperando aí o comboio da Expresso Panavara, estou sabendo que estão vindo 5 carros aí, 5x8, minha espera aqui, é nóis, Deus no comando, 12 horas 24 minutos, apontaram as máquinas, estou vendo 3, Galaxy Plus, É só máquina, nós vamos atrás do último, tá Sandra? Alô! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.